Vamos que vamos, churrasco pote, missão dada, missão cumprida, aniversário do meu irmão Edson Batista, agora nós vamos tirar esse costelão ali, pra ver como é que ele tá, hein gente, segue aqui. Vamos ver se o osso sai, né, vamos ver se o osso sai aqui. Agora vamos ver aqui como é que tá, né. Chuculente. 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 Está pesado! A gente só para trazer a faca para mim, para o meu irmão. Para enragar o pesado. Então, aguarda só um pouquinho, não é? Estou na vibra, não é? Obrigado. Olha que você puder ensinar um pedaço. Está muito tempo. Está bom. O que é isso, Betinho? O negócio é até mal. A gente que passou, diz que acabou, mas tem tudo sentido e nada mudou. O que é, Claudinho? Ô, bagaceira! Tem uma colher aí para eu ver se dá para comprar isso, né? Chega por último. Batei de mulher não, meu irmão. Se eu sair daqui, já era. Vamos voltar para o Zé, Betinho, lá. Beleza? Vamos! Oi! Qual que fez o moço? Eita, pai! Esse é para quem não tem gente. É o cupinho. Não, estou falando. Esse é para quem não tem gente, que a bicha está bem. É o cupinhozinho aí. É o que tem que ficar. Isso foi rarão. Ah! Boa noite! Não, não é? Ah! Ah! Basta a bicha salvadora. Vamos que vamos, missão data, missão cumprida, olha aqui como é que ficou, gente, ó, tá derretendo, ó, 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 ó só, nem macarrão da MG Barra, ó, fica chateado, que eu não vou ó o cheirinho, ó, e olha como é que tá aqui, ó, 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 ó só, agora eu vou experimentar um pedacinho pra ver se tá bom, se o cozinheiro passou no teste, valeu a pena vender o ralucos pra aprender a fazer, ó, tchau e obrigado. Tchau, tchau.